Ontem a Câmara acabou criando uma situação surreal, aquilo que eu falei. Um condenado com sentença transitada em julgado, não houve voto suficiente para confirmar a condenação, para caçar o mandato. A justiça exige, a justiça existe para julgar. Não tem sentido o Congresso Nacional, nesses casos com sentença transitada em julgado, rever, fazer uma revisão, repetir o julgamento. Não dá mais para conviver com essas coisas.